Acredito, inclusive, que essa eleição a nível nacional, no pós-88, pós-redemocratização do país, é uma das mais importantes, vereador Flávio, do ponto de vista do que está acontecendo no país, e vai ser uma eleição meio que plebiscitária, onde, de um lado, estarão aqueles que defendem armas, de outro, aqueles que defendem livros, de um lado, aqueles que defendem mais clubes de tiros, do outro, aqueles que defendem mais bibliotecas, de um lado, aqueles que defendem a educação, defendem o FIES, defendem o ProUni, defendem mais investimento na educação, do outro, aqueles que têm tirado recursos da educação, aqueles que acreditam na ciência, aqueles que são contra a ciência. Então, a eleição, praticamente, vai se restringir a isso a nível nacional, por isso que eu digo que é a das mais importantes do Brasil, porque estará em jogo, inclusive, a democracia. De um lado, estarão aqueles que defendem a democracia, e, do outro lado, aqueles que defendem algum tipo de golpe. E a gente tem visto isso na fala, diretamente aí, não vou estar me referindo aqui, não me denominar ninguém. E a gente tem visto isso aqui, não vou estar me referindo 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 aqui, não vou estar me refer